E agora a gente vai falar sobre Hyperdimension Neptunia Rebirth, né? Eu tenho falado nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre essa trilogia que estava marcada pra chegar agora, essa semana, a semana do dia 23 de maio, no Nintendo Switch, no Ocidente, né? Na verdade, estava marcada pra chegar, se não me engano, dia 21, e do nada, do nada, o jogo, a trilogia, foi adiada sem nenhum motivo, né? Essa trilogia que estava marcada pra chegar agora, dia 21 de maio, tenho falado várias vezes desses jogos, né? Originalmente de PS3, a trilogia Rebirth foi lançada no Vita, e aí a Idea Factory simplesmente adiou, aí, sem previsão de lançamento, e sem dizer porquê, eles adiaram a versão de Nintendo Switch para o Ocidente, né? Lembrando que esse jogo vai sair, acho que hoje, dia 22, acho que saiu hoje no Japão, né? É, e ele tem aí, três jogos digitais, o 1, 2 e 3, e tem também um pacotão com os três títulos de uma vez só, e lá no Japão tem físico, inclusive, né? Olha só a notícia, a Idea Factory Internacional adiou as versões de Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1, Rebirth 2 Generation e Rebirth V Generation do Nintendo Switch, né? Com a data previamente planejada pra 21 de maio no Ocidente. E agora a gente não tem mais data, então vocês vão até lembrar de, no domingo passado, agora, dia, foi dia 19, né? Que foi o boletim passado, eu até abri o meu Nintendo Switch, abri a eShop ao vivo pra procurar aí a trilogia do Hyper Dimension Neptunia, que eu queria saber o preço, e não tá, não tava lá, né? Eu até estranhei, achei que não ia sair no Ocidente, e quando foi a minha surpresa que eu vi essa notícia do Gematos um dia depois, que a trilogia foi adiada sem aviso prévio. Na verdade, eles avisaram, né? Mas foi adiada na véspera do lançamento, sem motivo aparente, né? E sem data posterior. Então, olha só, no Japão todos os três títulos serão lançados físico e digitalmente no dia 23 de maio, achei que fosse 22, mas tudo bem. Bom, seja como for, lá no Japão já é dia 23, né? Então já foi lançado. As versões digitais do 2 e do 3 também são planejadas no Japão pra PS4, né? Lembrando que o primeiro título já tinha sido lançado há um tempo atrás no PS4. A EFX Internacional disse anteriormente ao Gematos que não tem plano de lançar as versões do PlayStation 4 na América e na Europa, né? E não forneceu nenhum motivo pro atraso do lançamento ocidental. Então, realmente fica bem curioso aí, porque que na véspera, essa notícia aqui, deixa eu ver, essa notícia é do dia 20, é de segunda-feira, né? Um dia antes, literalmente, na véspera, um dia antes de lançar a trilogia no Ocidente, eles adiaram. Fica a curiosidade, né? Eu vi aqui nos comentários que estão falando sobre a classificação, né? É aqui, ó, provavelmente o SRB, a classificação do SRB, o SRB é tipo a classificação etária, né? Provavelmente a coisa do SRB, porque a IDF Factory quer vender esses jogos pra adolescentes a partir de 12 anos, que não se importam, alguma coisa do tipo. E aqui embaixo eles falam, sim, eu não vejo crianças clamando por Netúnia, né? Eles são um jogo antropomorfizados pra consoles. A guerra dos consoles é algo que atrai pessoas mais velhas, né? E é nostálgico pra pessoas mais velhas. Por que eles estão falando aqui de guerra de consoles? Porque toda lore, toda história de Hyperdimension Netúnia é baseada na guerra de consoles, que vem desde o final dos anos 80 no Japão, passando por toda a década de 90, e nos jogos atuais da série Netúnia, tem inclusive personagens que representam o PC e os celulares, né? Então, assim, o que eles estão dizendo aqui é que a IDF Factory Internacional provavelmente adiou por problemas aí com classificação de faixa etária, só que isso não faz muito sentido porque a série, ela conta uma história que faz mais sentido pra quem é mais velho que viveu aí a guerra de consoles dos anos 90, né? Eu acho que aqueles que têm intenção de jogar e ter uma conta japonês, japonesa, já comprou, né? Mas é uma virada de eventos muito estranha. A versão física não contém inglês, nem a versão digital. Ou seja, o pessoal aqui também tá confuso, mas o que é mais plausível aí é a questão aí da classificação da faixa etária, né? Eu confesso que eu não olhei isso na eShop brasileira. Aliás, quando eu procurei na eShop brasileira, nem tinha lá, né, a página do jogo, então não dava pra ver pra quantos anos tava classificado. Esse outro comentário aqui da Cheerful and Bright Amnesia fala o seguinte, que é bem interessante, ó. Duvido que tenha alguma coisa a ver com o conteúdo do jogo. A trilogia Rebirth e Neptune em geral é... É domesticada, né? É domesticada, digamos assim, comparada a muitos outros títulos na eShop que não foram censurados. Omega Labirint Life, Galgão 2, Moero Crystal 8, Seron Kagura Pinball, Pitball, né, no caso. E é verdade, inclusive o Omega Life Labirint, pra quem não sabe, é um jogo de Mystery Dungeon com garotas e tal, tem uma história bem safadinha ali. A versão de Nintendo Switch, ela é full, sem censura. E é um jogo da D3 Publisher, né, feito pela Matrix Software. Eles fizeram uma versão especial pra PS4 na época, inclusive zoando o PS4, porque eles tiraram todo o conteúdo 8, todo o conteúdo de... Como é que chama quando é feito pra... Fanservice, né? Tiraram todo o 8, todo o fanservice, etc e tal, da versão de PS4. Enquanto que a versão de Nintendo Switch é a versão sem censura. Inclusive a versão física asiática, que tem inglês no cartucho, vem aí com um espeito... É, um espeito de silicone, um negócio de mouse, mousepad em formato de peitos, né? É um negócio de doido, né? Então, assim, não sei por que isso me pegou de surpresa aqui, esse adiamento dessa trilogia, né? Vamos esperar aí pra ver quando que a Death Factory vai liberar esse jogo no Ocidente, né? Porque, finalmente, quando parecia que a série Neptune ia entrar de vez no Nintendo Switch, acontece essa virada de última hora, mas no Japão a trilogia já chegou, né? Agora, resta saber aí se o Ocidente vai receber logo ou se vai adiar mais, talvez seja pelo calendário de lançamentos. Lembrando que tem o Paper Mario e Fawzão de Redor chegando agora no final de semana, na sexta-feira, mas Netúnia não compete com o Paper Mario, né? A única coisa que eles têm a ver é que são RPGs. Mas, enfim, me conta nos comentários qual é a sua opinião sobre isso tudo.